Foi um massacre, não foi um debate. É isso que aconteceu ontem à noite nos Estados Unidos. Vou comentar então sobre o debate entre o Donald Trump e o Biden. Aliás, ontem à noite eu tive uma conversa muito boa lá no Epoch Times Brasil. Foi uma conversa bem interessante. Vai estar o link aqui na descrição da nossa conversa lá. Epoch Times Brasil. Bom, chegando lá na questão do debate. Então, como todo mundo sabe, de quatro em quatro anos, o candidato do Partido Democrata enfrenta o candidato do Partido Republicano para a eleição, dizem, a mais importante do mundo, dado que os Estados Unidos é uma superpotência e que tem o poder de influenciar e muito o mundo, com guerras, com política econômica, etc. Então, muita gente tem interesse em acompanhar os debates, a campanha eleitoral, para saber quem vai ganhar e tal. Então, os Estados Unidos é uma coisa que todo mundo gosta de observar. Aí já começa aí já uma questão, né? Dois partidos só, né? É uma coisa que se consolidou lá já faz tempo nos Estados Unidos, ter dois partidos só. É bem polarizado. Ficam falando da polarização do Brasil, né? Ah, o Brasil está muito polarizado. Está mesmo, mas outros países também estão. Estados Unidos também é polarizado, a França também é. Então, não é assim uma inovação aqui do Brasil, não é um momento só brasileiro isso, né? E os Estados Unidos vivem essa polarização partidária há muito tempo. Os Estados Unidos têm claramente um partido dito de esquerda, que são os democratas, e um partido dito de direita, que é o Partido Republicano, né? Aliás, sempre vem essa questão, essa história de direita e esquerda começou quando, né? Começou na Revolução Francesa. Então, até nisso, a Revolução Francesa influiu e impôs no mundo. Essa dualidade esquerda e direita, que é extremamente flagrante nos Estados Unidos, com dois partidos representando as duas correntes, né? Direita e esquerda. E essa visão de direita e esquerda nasceu na Revolução Francesa, né? Então, a pessoa que não sabe história, que ela não tem conhecimento aí do passado, de coisas importantes que aconteceram, ela não consegue entender o presente. Por exemplo, não consegue entender a política dos Estados Unidos. Não consegue entender Partido Republicano e Democrata. Então, a história, ela nos faz entender aí o mundo presente. No próximo dia 2 de julho, eu vou fazer uma live, que eu vou comentar aí bastante sobre a Revolução Francesa. E nessa live, eu vou falar sobre a nossa nova editora, a editora Caravelas, e dois lançamentos que nós vamos fazer, né? Eu vou começar dando nome aos bois e falar sobre quais são, qual é o tema desses dois livros, quais são os dois temas, né? Que esses dois livros tratam. Os dois vão tratar da Revolução Francesa, mas um vai se dedicar a um aspecto e outro a outro, né? Isso eu vou comentar na live do dia 2, né? Então, não perca a oportunidade, se inscreva no WhatsApp, que vai aparecer abaixo desse vídeo. Pelo menos eu espero que apareça, né? Que o editor lá coloque essas coisas. Tudo que eu falo aqui, eu fico na esperança de que tem algum link, algum lugar da tela, que tem um link na descrição, né? Fazer vídeo de YouTube chega a ser às vezes engraçado. A gente fala umas coisas e é normal que o editor ou o responsável acabe perdendo isso, não colocando. E a culpa é de sempre de quem grava, né? Então já, sejam tolerantes com quem grava vídeo no YouTube, às vezes a culpa não é de quem grava o vídeo, viu? A culpa é dos outros, né? Aí muitos podem perguntar assim, não, a culpa é de quem gravou, ele está empurrando a culpa para o editor. Bom, tudo bem, vai. Bom, tirando essa questão aí, vamos então para o debate, né? Então, a primeira coisa que se vê nesse debate, né? É que o Biden não tem condição nenhuma de concorrer no segundo mandato, né? Já era questionável há quatro anos atrás, imagina hoje em dia. Então, quer dizer, é uma irresponsabilidade, irresponsabilidade do Partido Republicano ter deixado o Biden concorrer, né? É um desrespeito com a figura dele, ele deveria já estar aposentado, ficar tranquilo na sua casa, sem mais mexer com política e nada. Quer dizer, está na cara que ele não tem condição de seguir, de ser um presidente, de aguentar mais quatro anos no cargo que ele pretende ser reeleito, né? Isso não tem a menor condição, isso é uma irresponsabilidade do Partido Republicano. A questão que se coloca, não é se ele tem ou não condição, a questão que se coloca é a seguinte, como é que o Partido Republicano está deixando esse homem concorrer? Quer dizer, como é que não caiu a ficha disso há um ano atrás, dois anos atrás? Falou, vamos preparar alguém no lugar dele porque não dá, ué? Então, não tem jeito. E como é que ele ganha, né? As prévias aí do Partido Democrático? Vai haver uma convenção em agosto e já se discute um sucessor para ele, né? Até a CNN, né? A CNN é uma espécie de globo lá dos Estados Unidos, que sempre apoia, assim como a Globo apoia o PT aqui no Brasil, a CNN apoia os democratas lá. Até a CNN, como comentou, falou ontem à noite, de que já se discute seriamente em afastar o Biden e colocar um outro nome, né? Esse outro nome seria o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia. Aliás, péssima figura, né? Califórnia está com um governo horroroso, mas parece que os democratas não têm outro nome para colocar, né? Então, se falaram do Kennedy, mas o Kennedy abrigou com os democratas. Já se cogitou o nome da Michelle Obama, esposa do Barack Obama, né? Já se cogitou o nome da Hillary Clinton, mas parece que as duas não querem. participar, Hillary estaria queimada, Michelle não quer se dedicar mais à política e tal, então está faltando o nome. E aí o nome que aparece é o Gavin Newsom, que já volto a dizer péssimo nome, né? Então, é possível que o Biden não seja o candidato dos democratas, ele seja substituído até agosto, né? Onde haverá a convenção do Partido Democrata. Agora, o que falta, né? Para substituir? Aí que está o problema de, dizem, né? Eu não consegui conferir essa informação, se é verdadeiro ou não, mas os analistas dizem que são em duas hipóteses, né? Uma é o candidato renunciar, olha, não quero, e aí coloca em outro, e afastado por uma razão de saúde, né? Então, só nessas duas condições. Ou seja, o Partido Democrata não poderia se reunir e falar, olha, você está fora, Biden agora é a vez do Gavin. Isso daí é uma hipótese que não poderia acontecer, segundo o que os analistas comentaram. Eu não verifiquei essa informação, não sei se é isso que está nas leis americanas, né? Ou nas convenções do Partido Democrata. Não sei se é assim que funciona. Eu vi essas informações por meio de terceiros, né? Mas é lógico que uma pressão bem feita, bem fundamentada para o Biden, poderá levá-lo a reconsiderar e renunciar, porque realmente ele não tem condição nenhuma, né? Ele gaquejava no debate, não conseguia completar frases. Tinha momentos que eu achava que ele ia dormir ou mesmo estava tirando um cochilo. Tinha momentos que ele estava olhando, ele estava com o olhar perdido, quer para baixo, quer olhando para longe, ou às vezes um pouco para cima. Quer dizer, ele não estava com o olhar perdido de quem nem sabia onde estava direito, o que estava fazendo lá, respondendo coisas por inércia, babujando palavras, confuso, paralisado. Uma pessoa que foi... Deu até dó dele, né? Isso que é verdade. Ele não devia estar concorrendo, ele devia estar aposentado, né? Estão fazendo uma malvadeza lá com ele. Por outro lado, o Trump também não estava nos seus melhores dias, não. Ele já está perdendo um pouco daquele ímpeto inicial. O Trump tem uma figura mais temperamental, mais nervosa e tal, mais agressiva, é o estilo dele, mas ele também não estava nos seus melhores dias. O problema é o contraste, né? Trump mais ou menos e o Biden horroroso. Aí o contraste ficou gigante, né? Aliás, qualquer um teria ganho aquele debate de ontem contra o Biden, né? Porque o que se revela muito nesse debate não é o conteúdo, mas sim o modo como o candidato apresenta suas ideias. É o famoso meio e a mensagem, claro, né? Essa frase aí genial do McLuhan, que é muito aplicada em televisão, em mídia, etc., cai como uma luva nos debates, né? Então vamos supor um candidato X que tem ideias ruins, mas tem uma presença de palco muito boa, fala com firmeza, levanta o ânimo da plateia ou de quem está assistindo, e um outro que tem ideias boas, mas não consegue se expressar bem, se fica confuso e tal, o outro que tem ideias ruins, se expressou melhor, vai vencer, porque o meio é a mensagem, não adianta. Coisas televisivas, coisas de mídia, o meio é a mensagem, e aí o Trump acabou com o Biden, é lógico que o Trump tem ideias, nem todas as ideias do Trump são boas, tem muitas ideias dele que são bem ruins, mas no geral ele é menos ruim que o Biden, é lógico que muitos republicanos preferiam outro nome para concorrer, eu também acho que teria nomes menores que o Trump, mas é o que se apresenta, não dá para ficar sonhando. Então, o Trump tem ideias menos ruins que do Biden, é preferível que ele ganhe do que é o Biden, essa que é a realidade, entre um muito ruim e um mais ou menos ou ruim, é preferível um mais ou menos ou ruim. Então, realmente, eu não me lembro, eu não acompanho todos os debates da eleição americana, mas eu me lembro de vários, do passado, eu não me lembro de nenhum que tenha sido um candidato tão fraco como o Biden, não estou falando fraco de ideia, mas fraco de presença, de não saber se expressar e tal, tinha uns presidentes que eram muito bons de debate, o Ronald Reagan era muito bom de debate, tinha acabado com o Walter Mondale, mas o Walter Mondale era bem melhor que o Biden, eu me lembro também do Clinton em debates, eu não me lembro de nenhum outro debatedor tão fraco assim de presença como o Biden, o Biden realmente já está, tem que sair daí, completar o mandato e ir para casa, não adianta. Se comentava antes do debate, se comentava mais de ideias e também da questão dos processos do Trump e da questão do filho do Biden. Como o debate se tornou um massacre contra o Biden, essas questões sumiram, ninguém está comentando mais, já estão comentando como se livrar do Biden, o que o Partido Democrata vai fazer. do lado do Partido Republicano, do lado do Trump, eu acho que eles estão torcendo para o Biden continuar a campanha. É lógico, eles não vão querer um candidato mais forte, com mais presença de palco, porque teria mais chance que o Biden ganhar a corrida presidencial. eles querem que o Biden continue para perder. É mais fácil o Trump ganhar do Biden do que com o outro, que apareça. Eles querem que o Biden continue para que eles possam vencer. Então, foi uma coisa triste, foi um debate que às vezes você dava dó do Biden. Recomendo a todos aí, que está lógico, assistir o debate é cansativo, chato, mas já no YouTube tem um monte de recortes, cortes, melhor dizendo, do Biden, olhar perdido, gaguejando, parando no meio da frase, não sabendo completar, não falando coisa com coisa. Teve um momento que o Trump falou assim, olha, não entendi o que ele disse. acabou com ele, né? Então, eu recomendo que quem tiver interesse de assistir alguns cortes para ver como realmente a coisa está séria lá para o lado dos democratas. Bom, vamos ficando por aqui, vamos continuar acompanhando a corrida presidencial dos Estados Unidos e vamos ver quem final vai ganhar e vai ser o próximo presidente. Obrigado e até a próxima.